E aí, gurizada, tudo bem? Hoje estou aqui para mais um vídeo, mais uma aula de espanhol. Hoje nós vamos falar sobre os pronomes, pronomes pessoais, e também, de certa forma, de tratamento. Em alguns casos eu vou falar algumas coisas pra vocês. Primeiro eu vou falar sobre quais são eles, depois eu falo de novo pra vocês repetirem, faço algumas observações e tudo mais. Então vamos lá ver quais são eles. Eu, tu, el, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Uma observação, temos o vos do argentino, né, que eles usam castellano, né. Eu não vou ensinar o vos, porque muda o verbo, e como eu falei no vídeo explicativo do canal, eu não vou puxar muito pra argentino, porque tem gente que não gosta, e quero fazer uma coisa mais neutra que funcione pra vocês em qualquer país, e não só na Argentina, ok. O vos, não é só na Argentina que falam, né, eu uso a Argentina porque eu gosto, porque eu já fui pra lá, já morei lá, e eu amo, aquele negócio todo que vocês sabem, porque eu falo mais espanhol, argentino, castelhano, do que o resto, né. Mas, não é só na Argentina, no Uruguai também eles usam vos, em partes do Paraguai, da Bolívia, e em alguns outros países também da América do Sul falam, usam o vos, né, e não o tu. Então, só lembrando que, tipo, por exemplo, se eu tenho tu, o verbo ser, né, com tu ficaria eres, tu eres. O vos ficaria vos sos. Aí então muda, então, por isso, deixamos quieto, vamos usar o tu, ok. Claro, se vocês vão pra lá, vocês podem pesquisar os verbos e falar do jeito deles, ok. Lembrando que o usted é mais formal, então, tipo, seria como se fosse o senhor, assim, ó. Agora, no plural, que seriam vocês, quando eu quero falar informal, daí, eu vou falar ustedes mais na América e vosotros na Espanha. Mesma coisa da forma formal. Forma formal, ótimo. Então, ustedes na América e vosotros na Espanha, ok. Mas o formal singular, usted, nos dois, na América e na Espanha. Beleza? Gente, basicamente é isso, não tem erro, cara. Eu vou repetir pra vocês repetirem depois de mim e praticarem, ok. Eu, tu, el, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. É isso, gente, espero que vocês tenham aprendido isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei e se inscrevam no meu canal pra estarem sempre ligados quando postarem vídeos novos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.